A família Rossetto vive da produção de hortaliças em Colorado, região noroeste do Paraná. Carolina, filha mais velha de seu Edivaldo e dona Alexandra, acompanha essa rotina desde criança. E isso despertou nela o desejo de estudar agronomia e fazer da propriedade o seu local de trabalho. Hoje, aos 24 anos, ela e o marido Márcio estão no campo com os pais. Carolina se divide entre a lida com a terra e a gestão dos negócios. Em primeiro lugar, entender que ficar na propriedade, no sítio, não é só a parte do serviço braçal. Tem, né? Todo serviço tem sol, tem a canseira, mas tem que aproveitar também o que tem lá na faculdade, lá na sala de aula, porque tem que somar os dois. Só ficar e falar, eu quero ficar aqui, acaba que fica sempre na mesma, né? Precisa ter a evolução ali, o desenvolvimento da teoria. A decisão de permanecer na propriedade, auxiliar e dar continuidade ao trabalho que começou com os pais, é chamada de sucessão familiar rural. Um processo importante para as atividades no campo, mas que nem sempre é fácil. É que nesses momentos é comum surgirem divergências de opiniões e ideias. Hoje, a tecnologia que eles ensinaram a gente é fazer na palhada, né? Para deixar uma cobertura na terra. E para isso eu tive que plantar capim na minha horta. Eu sempre quis a horta limpa e eu tive que plantar mato na minha horta para poder tirar a verdura. Até conseguir a confiança do pai, a estratégia da Carolina foi a paciência e o diálogo. Quando eu cheguei e falei, pai, eu vou ficar por aqui, ele já segurou. Então ele falou, e agora? Eu vou ter que abrir um pouquinho de mão. Ou não, né? Então eu fui ficando, eu fui insistindo e eu estou aqui até hoje. Então, na verdade, conforme ele foi vendo que eu não ia deixar de resistir, ele deixou, né? Ele entendeu que eu ia ficar por enquanto e que tem serviço para todo mundo aqui, né? E deu certo. A Carolina é um dos muitos exemplos de que não importa a idade, as mulheres podem desenvolver um bom trabalho no agro. E hoje, ela tem o reconhecimento mais importante de todos. Na verdade, hoje nós pedimos opinião para ela, o que a gente faz, o que a gente não faz, né? Antes de fazer qualquer coisa, a gente pergunta. O que vocês acham? Está certo? Está errado? Porque está dando certo, as ideias estão dando certo, então a gente pede a opinião deles. Sem o aval deles, a gente não faz mais nada hoje. É uma gratidão muito grande para a gente e a gente fica contente de ter eles aqui junto com a gente, né? Eles já são a quarta geração que vem vindo, dando sequência na agricultura nossa aqui do sítio, né? Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto